Fala pessoal, Rogério da Eden, rapidinho um vídeo, a montagem vai completando 6 meses de vida e o procedimento é o mesmo pessoal, troca parcial 2 ou 3 vezes por semana, volume aproximado de 40 ou 50% não é regra, não é receita de bolo, mas é o meu procedimento no meu dia a dia pessoal o pessoal sempre tem perguntado se eu uso água de ionizada, água de RO, mas fica claro mais uma vez a informação pessoal é água da torneira, água da rede pública mesmo, o que eu faço? é repurar a água e dosar o condicionador para eliminar o cloro que tem na rede pública, nada mais além disso eu realizo a fertilização líquida de forma equilibrada nos aquários pessoal dosagem do carbono líquido diariamente, injeção do gás carbônico é primordial limpeza do vidro, limpeza do filtro então são procedimentos simples pessoal, mas que fazem a diferença nos meus aquários de exposição aqui da lojinha por falar em lojinha pessoal, o endereço está aí na descrição do vídeo o meu atendimento presencial é todo sábado, sempre a partir da 1 hora da tarde é só você acessar a descrição do vídeo aí, segue as referências, é facinho de chegar até aqui se você vem durante a semana, liga antes que eu agendo um horário para te atender então fica mais um registro dessa montagem de exposição aqui da lojinha galera tecla teu comentário, principalmente a tua crítica construtiva, que isso ajuda bastante dá o like no vídeo se você gosta, mas se de repente você não gosta, não tem problema o que eu peço sempre é que você tecle aí a tua crítica construtiva para que eu possa melhorar ainda mais o meu dia a dia faz a inscrição no canal, ativa o sininho e todo vídeo novo você recebe um comunicado e no demais, vai vendo o vídeo aí pessoal, veja pela sua Smart TV que você consegue uma qualidade melhor de imagem valeu galera tchau tchau